Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer o Padre da Vila Abobrinha. Padre Lino é um personagem da Turma da Mônica criado por Maurício de Souza, fazendo parte do núcleo da Turma do Chico Bento. Como seu próprio nome já diz, ele é o padre da única igreja da Vila Abobrinha, bem característica de cidades do interior, que possuem uma igreja católica, geralmente no centro da cidade, para que as pessoas possam ir à missa. Sua principal função nas histórias é ouvir as confissões das pessoas, em especial as do Chico, que sempre acaba indo confessar quando rouba as goiabas do Inholau. Como todo padre, ele anda com a sua túnica de cor marrom e possui cabelos apenas em volta da cabeça, lembrando uma pequena coroa. Além disso, é uma pessoa gentil, bondosa e que está sempre tentando ajudar nas histórias, mas no começo ele não era tão bonzinho assim não. A estreia do Padre Lino foi em janeiro de 1981, na história O Anjinho do Chico, publicada na edição 129 da Mônica, na editora Abril. Ela começa com o Chico indo confessar para o padre que roubou as goiabas do Inholau, mas ele percebe que o padre não está lá e acaba entrando na sua salinha, pois o Inholau está bem atrás dele. Assim, o Inholau aparece e encontra o Padre Lino chegando, que pede que ele confesse ali, mas ao tentar entrar na sua sala, o padre não consegue. Então, ele busca as chaves e encontra o Inholau triste com tanto sermão que levou. Mas os sermões eram do Chico, que estavam lá dentro da salinha. Até que os dois se dão conta disso e o Inholau acredita que foi um anjo que estava lá dentro. Porque se não for... O Chico sai voando dali e o Inholau assustado responde, E não é que é um anjinho mesmo? Como vocês viram, o Padre Lino, apesar de ser calmo, era um pouco mais bravo, mas já tinha suas características definidas. A próxima aparição do padre viria a acontecer no mesmo ano, mas no Egipido Cebolinha, na história Vem de Turma, publicada na edição 107 dele pela Abril, onde ele e alguns personagens da Vila Bobrinha tentam avisar a um garoto sobre um touro que estava vindo por ali. Mas ele pensa que estão tirando com a cara dele. No ano seguinte, na edição de estreia do Chico Bento, o Padre Lino fez uma pequena ponta na primeira história, onde o Chico apresenta as pessoas da Vila Bobrinha. Só que aqui ele está um pouco diferente do que conhecemos, com outra roupa e com a Bíblia na mão. Na edição 16, ele dá as caras na história Meu Guarda-chuva, onde o Chico estava ajudando o padre na missa, mas esquece seu guarda-chuva lá. Ao chegar lá, a porta da igreja tinha acabado de fechar, e depois de muita discussão, o Chico descobre que lá não era a igreja, era a loja do Iotico. E o padre aparece bravo por conta do barulho. No dia seguinte, o Chico vai se confessar sobre ter confundido a igreja com a loja, e o dono da loja diz no final, de novo? Assim, o padre foi tendo diversas aparições nas histórias do Chico, geralmente se envolvendo sem querer nas atrapalhadas dele. Mas apesar de ser um personagem fixo, seu visual variava entre um desenhista e outro. Ele só passou a ter o visual do jeito que conhecemos hoje, a partir dos anos 2000, e ainda assim tendo pequenas variações até se manter como conhecemos na história Panini. Aliás, foi nessa fase que conhecemos o sobrinho do Padre Lino, o Felipe, na edição 33 do Chico Bento, da primeira série. É um rapaz tão inteligente que deixou a dona Marocas caidinha por ele. Nos desenhos, o Padre Lino apareceu em curta do Chico, mas com um visual tão diferente que é difícil saber se era ele mesmo ou outro Padre. O Padre falou que só a verdade tem valor, e que se todos me disse, ia ser a maior confusão do mundo. Já no Chico Bento Moço, ele fez uma ponta na primeira edição. Mas e vocês? O que acham do Padre Lino? Gosta do personagem? Acho que ele merecia ter mais destaque? Comenta aí embaixo! E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou já sabe, deixe seu gostei embaixo, é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima galera!